População se manifestar, meu amor de Deus é a corretora População se manifestar, meu amor de Deus é a corretora População se manifestar, meu amor de Deus é a corretora Não há belo monte, não há belo monte Ves a tua terra, vem! 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 Vem, vem! Vem! Aforança, vem! Mora Belo, voltei de merda, Mora Belo, voltei de merda Merta Silva, Merta Silva, Merta Silva Mora Belo, voltei de merda 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 De pé a floresta, população se manifesta. Vem pra rua, vem pela floresta, vem, 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 vem na rua. Vem pra rua, vem pela floresta, vem, 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 vem na rua, vem pela floresta.